olá olá meus amigos minhas amigas do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo aqui hoje no canal orquídeas de rondônia pra vocês vídeo muito bacana hoje pessoal e você que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal fiquem até o final do vídeo pessoal vou estar passando a dica muito bacana para vocês no final do vídeo uma dica muito importante para vocês estarem usando aí nas orquídeas de vocês para vocês estarem tendo um ótimo resultado nas plantas de vocês mas antes de começar o vídeo pessoal eu quero mostrar uma orquídea aqui que floresceu um cataceto que até agora nenhum cataceto tinha florido e só um conseguiu florir eu vou mostrar ele aqui pra vocês esse cataceto aqui pessoal esse daqui é um cruzamento de cara em amstrong com o pileato aureo uma flor muito bonita pessoal bem exótica essa floração ela veio com um tom mais esverdeado a floração passada ela veio mais nessa cor de vinho que tem no centro chapiscada é uma flor média não é uma flor muito grande e não tem cheiro pessoal uma pena porque é muito bonita mas não tem cheiro essa daqui é uma das primeiras que abriu e o vídeo de hoje pessoal quero ensinar como que vocês podem estar tendo um ótimo resultado nas plantas de vocês com cravo da índia e então vamos para o vídeo né aqui pessoal para quem não conhece esse daqui é o cravo da índia pessoal a gente chama aqui cravo da índia às vezes aí na região de vocês vocês podem chamar por outro nome mas aqui a gente chama de cravo da índia esse daqui é muito rico em nutrientes pessoal em vitaminas e eu vou ensinar como vocês podem estar usando nas plantas de vocês aí para vocês estarem tendo ótimos resultados eu vou explicando para vocês pessoal e vou mostrando um pouco das plantas para vocês poderem ver pessoal eu sempre faço tudo tento eu tento fazer tudo natural aqui para de aplicação nas plantas fungicida fertilizante raizador tudo e eu sempre procurei um produto natural que fosse completo para elas que não precisasse estar colocando um pedaço disso um pedaço daquilo não está fazendo misturas entendeu eu queria achar um que fosse completo ao ponto de colocar só ele e eu achei e hoje vou falar para vocês é o cravo da índia pessoal ele é muito poderoso ele serve como um ótimo fertilizante para elas como fungicida porque ele é um cravo da índia ele é um pouco forte pessoal e quando você mastiga ele ele fica tipo ardência na boca tipo se fosse canela e quando você pega o cravo da índia e você coloca assim só na água pura não pode ser água de rua tá pessoal água com cloro tem que ser água de poço água limpa aqui eu peguei esse daqui acho que tem uns 250 ml de água ou 300 eu coloquei uns 5 cravo da índia porque era bem pequeno mas se for um cravo da índia um pouco maior pessoal aí coloca um pouco menos você vê o tom não pode ficar muito muito escuro porque é muito forte pessoal do jeito que tá aqui só a água e o cravo da índia eu posso pegar e está fazendo a aplicação pessoal nas folhas da planta entendeu e até nas raízes vai ser de ótima absorção para planta ela vai absorver bastante porque que nem eu tinha explicado no outro vídeo pessoal as plantas precisam de cerca de 20 nutrientes para poder ter um desenvolvimento bacana e uma ótima floração e dentre esses esses 20 nutrientes os principais são os litros é o nitrogênio fósforo potássio cálcio magnésio e zinco são esses seis pessoal os principais que a planta precisa tipo são cerca de 20 mas os principais são esses e por incrível que pareça pessoal o cravo da índia ele é muito rico em vitaminas nas principais das vitaminas são a a c a e e a k e além disso ele é uma grande fonte de minerais como o potássio cálcio zinco ferro cobre magnésio e manganês e ele possui pessoal dos seis principais esses quatro que eu falei se vocês repararem dos seis eles dele só o cravo da índia tem quatro pessoal entendeu fora os outros que a gente desconhece e desconhece ainda e eu pesquisando pessoal eu descobri que ele era completo nesse nutriente nessas vitaminas todas eu comecei a fazer os testes nas minhas orquídeas eu falei eu vou fazer o teste nas orquídeas porque ele é muito poderoso tanto para as plantas e quanto para a gente para a gente os seres humanos já é ótimo ele é muito muito rico completo então ele para nós seres humanos ele tem mais de 20 utilidades tá pessoal para quem não sabe e eu comecei a fazer alguns testes já tem algum tempinho nas orquídeas como vocês podem ver aqui ó eu vou tentar puxar o zoom aqui é um cravinho aqui é um cravinho da índia tem outro bem aqui não sei se dá pra vocês verem porque é bem pequenininho conforme o pote e aqui ó aqui também tem um como aqui é um pote pessoal que eu optei em plantar um de litro de refrigerante eu coloquei dois cravos pessoal porque pra plantar essa planta que já vai ser bom vai depender do tamanho do vaso que a planta está pessoal para vocês colocar a quantidade de cravo da índia litro de refrigerante assim eu costumo colocar dois agora que nem esse daqui que é um vaso cuia como vocês podem ver dá a dimensão de um palmo pessoal eu coloco um de cada lado um aqui outro aqui um aqui outro lá então fica totalizando quatro cravos da índia assim pessoal a planta vai ter uma absorção bacana do cravo dos nutrientes do cravo mas não coloquem aqui assim no rizoma pessoal muito perto tá sempre coloque aqui ó bem no cantinho porque daí conforme for saindo sumo ele vai descendo por aqui onde as raízes estão indo e as raízes que não são essas daqui porque essas daqui no caso são as mais principais que são a questão mais perto do do caule da planta entendeu então se colocar na beirada aqui e pegar nas raízes de baixo assim não tem problema nenhum mas se colocar por aqui é perigoso queimar tá pessoal que essas daqui assim do começo são um pouco mais sensíveis porque as que são mais perto aqui do do caule da planta entendeu então sempre coloquem na beirada do vaso nunca no rizoma que nem o osmocote vocês podem ver tá bem na beirada está aqui eu não coloquei o cravo da índia mas essa daqui eu coloquei também pessoal aí ó vocês podem ver aqui bem aqui ó um cravinho aqui e o outro cravinho lá no canto coloquei dois litros de refugiante como vocês podem ver e olha aí pessoal o resultado olha a qualidade dessas folhas o brilho a cor parece até que é de plástico mas não é não pessoal aí ó o enraizamento muito bonito e com a trouxinha de osmocote pessoal vocês podem colocar o cravo da índia mesmo estando com adubação não for uma adubação muito forte é claro né que daí já vai ser de muito nutriente para a planta ela vai acabar queimando ou até morrendo então é isso daí pessoal vocês podem estar usando o cravo da índia aí tanto no no vaso enfinhado quanto ele feito no litro assim no litro assim é mais para matar pulgão coxonilha mosca branca pessoal essas larvinha tem um umas lesminha se ficar um pouco mais forte tá para matar essas lesminha também pessoal traduzindo pessoal para vocês o cravo da índia ele é milagroso nas orquídeas mas é claro que tem que saber fazer o uso tá pessoal porque tudo demais em excesso faz mal agride e perigoso matar planta de vocês então tem que saber fazer uma dosagem bacana pra vasinhos assim pessoal que nem esses pode ser dois também ou até um um cravo aqui assim já tá bom nesses entendeu porque é um comprimento curto pessoal entendeu esse daqui vocês podem ver que ele já é mais grande por isso que eu coloquei um litro de dois entendeu então de vasinhos assim você pode colocar um litro de refrigerante dois e nos vasos cuia que dá um palmo mais ou menos assim acabou que vocês podem estar colocando quatro olha para vocês verem pessoal resultado a cor da folhagem pessoal vocês podem ver que a planta está bem saudável aí ó a coloração bonita e é um brotinho novo pessoal tá formando aqui ainda para poder começar a engrossar o bulbo entendeu e tem gente que ferve também pessoal tem como você pegar a água colocar os a quantidade de cravo da índia ferve a água até ela ficar escura sair o sumo do cravo aí você deixa esfriar na hora que esfriar pessoal você tiver bem frinha mesmo normal no ponto de de borrifar vocês podem colocar no no frasquinho coloca aí umas gotinhas de detergente neutro para dar uma segurada que o detergente neutro pessoal quando a gente coloca assim é para segurar colocar o produto na folha tá então podem colocar mas só o detergente neutro pessoal porque ele não agride a planta então daí vocês podem fazer pessoal só passando rapidinho para vocês para matar praga nas orquídeas com o cravo da índia água pura sem cloro com a quantidade de cravo da índia que você acha necessária vai vai depender da quantidade de água tá pessoal aí vocês podem estar fazendo fervendo e na hora que esfriar aplicando ou só deixar os cravos na água normal que nem eu fiz ali até sair o sumo no meu ali eu não fervi tá eu só deixei dentro da água até sair o sumo e para nutrição da planta pessoal vocês podem estar colocando cravo assim também que nem eu coloquei tá mas outro detalhe você fazendo o cravo com água e borrifando pegando nas folhas aí no caule que nem eu mostrei ali a planta também vai fazer uma absorção mas no caso de você colocar o cravo é mais viável porque o cravo vai ficar lá liberando a os nutrientes dele bem lento tipo se fosse um fertilizante de liberação lenta entendeu então aí a planta vai ter uma absorção bem melhor porque ela vai absorver aos poucos e assim você não vai ter que tá fazendo toda hora o cravo com água para estar borrifando nas plantas de vocês beleza pessoal mostrar de novo para vocês essa lindeza aqui que olha só pessoal eu mudei ela recente para cá mudei o substrato que eu usei foi pedra brita chips de coco e e no fundo exopor só pessoal aí tem bastante gente que me pergunta vai eu faço bastante teste pessoal para vocês verem ó casca de arroz carbonizada pura com um pouquinho de casca de pinos essa daqui tá só no chip de coco como vocês podem ver e um pouquinho de casca de pinos essa daqui já tá com pó de serra pessoal se vocês quiserem um vídeo explicando aí os benefícios do pó de serra nas orquídeas eu faço depois só deixar isso nos comentários e eu vou testando pessoal e as que tem mais ótimo resultado depois eu só replanto as outras no substrato beleza pessoal o vídeo de hoje é só esse daí pessoal se você tiver gostado deixa um like aí fazendo favor se inscreva no nosso canal também e venha fazer parte pessoal os vídeos aí para vocês explicando uns trenzinho bacana aí tudo com produto natural espero que vocês estejam gostando e vamos para frente pessoal se inscreva em nosso canal e que deus abençoe a vida de cada um de vocês estão assistindo que estamos acompanhando aí qualquer qualquer dúvida pessoal pode deixar nos comentários aí perguntas que eu respondo todo mundo tá e todos vocês pessoal muito obrigado fiquem todos com deus